de importações, de tecnologia própria, especialmente no software livre, acho que esses incentivos podem ser uma importante contribuição ao trabalho de vocês. A gente pode falar? Eu acho legal quando for falar, falar o mais rápido possível, falar o que é, de que comunidade é, inclusive o John Lardot. Só deixa eu fazer uma... pode falar um aviso. Vou passar uma lista, tá, para a gente economizar a apresentação e depois a gente entrega. Então, vá lá. Então, Felipe, do Coletivo Digital. Outra coisa. Eu pedi para a minha assessoria gravar a reunião. Para que tudo o que eu estou dizendo aqui dentro, a gente se vá fora. E vocês também saibam disso. O que for dito aqui, eu não vou divulgar, não. O que eu falei, eu quero divulgar. Para que não haja nenhum tipo de manipulação. É isso. A reunião é aberta, transparente. Felipe, do Coletivo Digital. Eu também estou próximo da galera do Transparência Hacker. Aloysio, primeiro, agradecer a oportunidade de conversar diretamente contigo. Lá em São Paulo, eu acompanhei a tua audiência na Assembleia. E eu estava junto com o Rodolfo Avelino. A gente gostou bastante de algumas coisas que você disse, outras a gente não entendeu muito bem. E agora, quando você cita novamente a questão dessa estratégia tua no MCT de pensar os tablets, trazendo novas tecnologias para o Brasil, durante a apresentação, você falou que um grande salto para o Brasil seria a inserção de três grandes parceiros. A Foxconn, a Huawei e a ZTE Mobile. E essas três empresas têm problemas muito sérios em diversas áreas. Áreas trabalhistas, processos, são acusadas, inclusive, de comprar governos em países considerados de terceiro mundo. Filipinas, Malásia, uma série de lugares. A gente, pelo menos eu e os grupos que eu faço parte, tenho uma expectativa muito grande de um Ministério da Ciência e Tecnologia que possa investir em tecnologias abertas, em grupos que estão desenvolvendo hardware livre. Porque software livre é uma coisa genial, mas se a gente não tem hardware aberto, com driver aberto, para que todo mundo possa fazer, produzir software que converse com esses equipamentos, eu acho que não adianta nada, porque há grandes comunidades de software livre se a gente não contar com isso. E tu colocou como grandes parceiros para esse empreendimento, para esse plano estratégico do Brasil, a inserção dessas três empresas que vão fazer investimentos bilionários no Brasil. Então eu te pergunto, existe espaço no MCT para pensar hardware aberto, para pensar parcerias menores, mais qualificadas, em um sistema livre e horizontalizado de desenvolvimento tecnológico? Ou a gente ainda vai continuar importando tecnologia de grupos que são sabidamente, internacionalmente, problemáticos? Vou dizer uma coisa. Primeiro, em relação aos investimentos externos. Na área de tablet, nós temos hoje 14 empresas que pediram para produzir. a Foxconn, a linha Apple, a linha Toshiba, o conjunto chinês, o Samsung, várias empresas estão trabalhando, não só as chinesas. Aquelas chinesas eu tenho informado porque foi o que nós torcemos da China. A ZTE já fez investimentos, em três meses está fazendo celular, a gente chega na Holândia, e em seis meses está fazendo tablet. Quanto mais conteúdo nós exigimos, mais emprego na cadeia produtiva nós vamos gerar. O que nós importávamos das ETE, os equipamentos. Eles vivem o Brasil de boa e boa. Da mesma forma, a Foxconn produz tudo que é Sony, tudo que é Cisco, tudo que é HP, tudo que é Dell, Apple, é uma manufatura cooperativa que trabalha o design e a manufatura cooperativa com essas marcas. Então, essas marcas já estavam no Brasil. A diferença é que a gente produzia que as regras para produzir no Brasil são transparentes e públicas, direitos trabalhistas, então vamos exigir delas como qualquer outra empresa. Mas é um equívoco a gente ter 20 bilhões de dólares importados só na área de TI, só de equipamentos. dois, eu tenho todo o interesse em a gente discutir em rádio aberto, todo o interesse. O CTI, que é o nosso instituto, um dos institutos de pesquisa que nós temos há 20 anos, tem feito uma série de institutos, hoje mesmo nós estamos aqui em um desculpe, organizado pelo CTI. Não só na área de software, mas também em equipamentos. Nós estamos, por exemplo, fizemos uma lousa digital de tecnologia aberta para poder desenvolver uma tecnologia nacional mais barata e acessível ao setor público. Então, o que vocês tiverem de propostas nessa área, nós estamos com o interesse em analisar tanto a FINEF como o CTI, que é um bom centro de diálogo. Agora, a IBM, por exemplo, está montando o primeiro centro de pesquisa, no hemisfério sul, o sexto parê do mundo, que eles estão fazendo o centro de pesquisa, e no Brasil, a GE, a ABG, a ANC, agora, acabou de entrar com 100 milhões de dólares. O Brasil é o terceiro país que mais recebe investimentos. O que nós queremos? Porque esses investimentos venham para transferir tecnologia, e a China soube fazer isso, exigir parceria com empresas nacionais e transferir tecnologia. Agora, além disso, nós queremos organizar o máximo que pudermos as universidades, os institutos de pesquisa e a comunidade colaborativa para desenvolver tecnologia própria e inteligência nacional. Então, o CTI é uma boa porta para vocês alugarem, para construir os propósitos, e a FINEF, seguramente, a gente pode lançar com itais na linha de rádio e ameaça. Todo interesse mesmo.